Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo houve um casamento em Canã da Galiléia A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe, mulher, porque diz isto a mim, minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-na até a boca Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram, o mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho bom até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Canã da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, sempre que eu vejo esse Evangelho, eu passo por ele Eu penso assim, Maria, ela de verdade, ela antecipou a morte Mas também antecipou a ressurreição de Jesus Porque Jesus disse para ela assim, a minha hora ainda não chegou Não tinha chegado a hora dele Mas por causa do pedido de Maria, ela antecipou a morte Não é? E também antecipou a ressurreição de Jesus Olha o que Jesus foi capaz de fazer, antecipar a morte E também a ressurreição a pedido de sua mãe É uma coisa absurda, amado Se você parar para pensar assim, o pedido de Maria Da maneira que ela fala com o seu filho Jesus diz para ela, a minha hora ainda não chegou E quando Maria sai dali, ela diz lá para os serventes Olha, fazei tudo o que o meu filho vos disser É isso que ecoa no nosso coração hoje, que é esse Evangelho Eu quero que você entenda isso Que Maria, a mãe de Jesus, ela diz para mim e diz para você hoje Faça o que o meu filho pede Siga os mandamentos do meu filho Se coloque na presença do meu filho Deixa ele agir na sua vida Não vai contra aquilo que Jesus tem para você É Maria que está pedindo isso Faça, faça o que o meu filho Eu conheço ele Faça o que ele pedir E se você fizer o que ele pedir A tua vida que está triste vai ficar alegre Você que está doente vai receber a cura Você que está desempregado vai alcançar o emprego Mas se você fizer aquilo que Jesus te pede Aquilo que Jesus nos pede É amar, é perdoar, é caminhar, é estar na presença dele É superar os medos, os traumas Gente, que tremendo, que maravilha Que maravilha esse Evangelho de hoje Quando Nossa Senhora de verdade Ela antecipa a morte e a ressurreição do seu filho Jesus E esse foi o primeiro milagre E foi a pedido de sua mãe Talvez ele ia fazer outra coisa Mas ele fez esse Foi esse Porque foi sua mãe que pediu Que tremendo isso Que maravilha Então não tenha medo de pedir a mãe de Jesus Como diz aquele ditado Pede a mãe que o filho atende E Nossa Senhora com todo o jeitinho dela Como que Jesus vai negar um pedido de sua mãe Me diz Não tem nem jeito